Bem-vindos a esta segunda parte do módulo Governança, Gestão de Riscos e Covid-19. Iremos então agora abordar os aspectos mais relacionados diretamente com o risco, a gestão de risco e a governança. Nesta segunda parte, como disse, nós iremos falar primeiro de perigo, risco e gestão de riscos. Depois sobre a questão de debater um pouco a objetividade ou subjetividade da questão do risco, mais especificamente percepção de risco e aspectos relacionados com a governança como um princípio fundamental da gestão de risco e até da democracia, da vida em democracia em geral. Comecemos pelas questões relativas ao perigo, risco, gestão e redução de risco. Embora eles estejam relacionados, o risco e perigo ou ameaça não são sinónimos. E a gestão desses riscos exige planejamento, que é o que falaremos um pouco agora. Vejam então, há quem distingue a ameaça de perigo. Há alguns pesquisadores, há algumas correntes, dizendo que a ameaça é o aspecto que pode ter impacto em geral e que, quando esse aspecto tem uma probabilidade e um tempo de ocorrência calculado, aí ele se transforma num perigo. Contudo, deixamos isso de lado, falamos um pouco ameaça e perigo em geral. É sempre um fator externo ou interno que pode ter consequências negativas, mas realmente essas consequências só acontecem se, no lado esquerdo do esquema está isso, houver susceptibilidade da região onde a pessoa faz essa ameaça perigo, se houver a exposição de territórios de pessoas e se houver vulnerabilidades, ou seja, fragilidades, aspectos que facilitam que a ameaça se materialize mais intensamente e com piores consequências. Por outro lado, se houver capacidades e competências instaladas para lidar com esse risco, isso atenua, com essa ameaça, perdão, isso atenua. É desta, resultante destas interações, ameaça-perigo, susceptibilidade, exposição e vulnerabilidades, por um lado, e do outro lado, equilibrando, de alguma forma, capacidades e competências, que surge o risco. O risco é, então, essa possibilidade da ocorrência de um evento adverso ou que se pode transformar num desastre e suas consequências negativas, por vezes, muito gravosas. Aí, normalmente, para lidar com o risco, fala-se na contingência. Mas o que é uma contingência? Uma contingência é alguma coisa que pode acontecer e cujas consequências são, de alguma forma, incertas. São, de alguma forma, não é possível ter uma ideia absolutamente rigorosa do que pode acontecer. Vejam que, mais uma vez, é questão das incertezas. Isso acontece na previsão do tempo. Isso tem acontecido quando, ao prever um conjunto de fenómenos, por exemplo, atmosféricos, nós não conseguimos, podemos prever que pode haver impacto, mas não podemos garantir que esses impactos se materializam. Então, até porque são, voltando atrás para fazer uma ligação, sistemas emergenciais, as coisas emergem de um conjunto de fatores, mas podem não tomar o formato que se tornou previsível. Então, reparem, uma contingência é, portanto, uma possibilidade, é uma possibilidade de ocorrência de uma ameaça, de materialização de uma ameaça, faça um conjunto de vulnerabilidades, e isso gera um risco, deixando agora de lado que a gente já tem competências ou capacidades instaladas, sempre associada à incerteza, e por isso é que nós precisamos de um plano que traça os cenários de risco, que normalmente são o risco associado ao território, onde nós estamos a ver a situação, essa contingência, e, portanto, um plano de contingência nada mais é do que a necessidade de planejar alguma coisa que é provável que aconteça e que pode ter um leque maior ou menor de consequências negativas. Voltando agora, diretamente, para uma primeira abordagem às questões do plano de contingência, reparem que o plano de contingência, como desenvolverão noutro módulo, com certeza mais detalhadamente, sempre implica jogarmos com aqueles conceitos que falámos, com a ameaça ou perigo, no nosso caso concreto, a ameaça está bem definida, a Covid-19, o vírus que desencadeia essa doença, a exposição de pessoas e bens a essa ameaça, as vulnerabilidades que nós podemos analisar que existem, vão ter que fazer isso nas escolas, e de onde, portanto, surge o risco, compensado com as capacidades que já temos instaladas ou poderemos instalar, tudo isto num território determinado. O plano de contingência deveria ser elaborado na fase de prevenção do ciclo de gestão de risco. No nosso caso concreto, ele já foi elaborado, no caso, na fase de resposta, de mitigação, mas mitigação fase da resposta. Por isso, podemos falar de mitigação resposta, porque, efetivamente, nós não conseguimos estar a tempo responder, nem tínhamos planos, embora tivéssemos planos gerais de contingência, não tínhamos planos mais específicos, tínhamos um plano geral de epidemias, e acabamos por reagir quando a situação já estava instalada, e, portanto, já havia uma necessidade de resposta, que, normalmente, nós consideramos duas fases na resposta, a contenção e a mitigação. Isso significa, portanto, que, do ponto de vista da introdução desse conceito de governança, significa que, quando eu organizo a resposta à ameaça, neste caso, a resposta à Covid-19, eu, fundamentalmente, me preocupo com o quê? Quais são as dinâmicas, quais são as ações operacionais, que, no nosso caso, do Plancom Edu, assentam na questão das diretrizes, para os diversos aspectos sanitários, pedagógicos, questão de pessoa, alimentação, transporte, comunicação, informação, capacitação e treinamento, que, e financeiras, que vão consubstanciar tudo o que eu vou fazer, todas as ações orientadas de acordo com essas diretrizes. Então, eu traço um plano de ação, tenho protocolos que têm em conta essas diretrizes e me permitem, de uma forma operacional, responder, e tudo isso está ligado a um sistema de comando operacional, é o termo, em termos de proteção defensiva e vir utilizado, que nas escolas se mudou para ser mais maleável para a unidade de gestão operacional, e é nesse comando onde também nós temos que pensar que tipo de atuação e lógica ele deve ter, bem como um sistema de alerta e alarme, monitoramento, que se assenta desde as dinâmicas de propagação de vírus, os perfiles epidemiológicos, a matriz sistemáticamente elaborada pelo Estado, boletins municipais, indicações das organizações da OMS e organizações de saúde, Ministério da Saúde e outros, enfim, um conjunto de instrumentos, o que vai acontecendo na escola, os simulados que se faz para testar o plano, os boletinhos da ocorrência, ou seja, um sistema que nos vai dando, para perceber-se, temos que aliviar ou acentuar certos aspectos destas ações, corrigir o que seja. É isso, efetivamente, que vocês vão ter que fazer nas escolas, além do plano que já está desenhado, gerir esse plano, implementar esse plano e fazê-lo de uma forma apoiada, de uma forma, a melhor forma possível. E aí se fala de governança. Mas, antes de passar à governança, dizer-vos que, então, fazendo a síntese do que eu disse, em geral, no ciclo de gestão de riscos e desastres, nós temos sempre duas partes a considerar. A gestão do risco antes do evento adverso do desastre acontecer, a tal fase de preparação e de prevenção, mitigação e prevenção, e preparação, prevenção no sentido de tentar evitar ou, no mínimo, mitigar, no mínimo, diminuir. E a fase de gestão de desastres à esquerda, quando o evento já aconteceu e eu tenho que responder e depois, posteriormente, recuperar. Reparem que uma é antes da outra, mas elas se interligam sempre. Porque, quando eu vou fazer gestão de desastre, de certa forma, eu já estou a preparar a gestão de risco. E, quando eu faço gestão de risco, eu estou me preparando para o que vou fazer quando o desastre ou o evento adverso surgir. É esta lógica da gestão de risco, que, agora, adaptando um pouco à situação de epidémica que vivemos, corresponderia na fase de prevenção-mitigação, lá quando o vírus não tinha surgido ou, então, tinha começado a surgir na China, fazer ajustes ao sistema de saúde, formação, educação, no sentido geral, ou seja, um conjunto, aumentar a capacidade nacional de produzir insumos eventualmente necessários. Alguns países, poucos fizeram isso, concretamente países que já estavam mais familiarizados com esse tipo de epidemias, que foi o Coreia do Sul, o Japão, fizeram de alguma... Isso permitiu-lhes, muito provavelmente, ter resultados mais positivos do que outros e devíamos ter preparado, ter ajustado as questões do plano de contingência, feito simulados, fazer novos ajustes ao sistema de saúde e às necessidades, etc. Reparem que a corrida a mais leitos do TI, mais aparelhos de ventilação, e agora mais recentemente com as vacinas, seringas, etc., e a necessidade de ter que recorrer a importação de muitos desse material gerou a situação que nós assistimos. Então reparem como isso teria sido a gestão do risco, quando havia risco ou quando há risco de uma epidemia. Nós já só fomos ao plano de contingência nessa fase de mitigação da resposta, não da mitigação da gestão de risco, já quando estava instalado um clima de transmissão comunitária, e aí as medidas típicas foram as que vocês assistiram, neste caso concreto, deste tipo de evento, de desastre, o distanciamento social, as normas de higiene, questões de comunicação, enfim, um conjunto de aspectos que vocês viram que aconteceram e que foram aqueles que se tornaram pareciam mais adequados à pesquisa, preparação de vacinas, tentativa de encontrar medicamentos. E uma fase de recuperação que a gente espera que aconteça mais tarde ou mais cedo, não está ainda acontecendo, nós ainda estamos claramente na fase de mitigação, mas quando o processo de vacinação tiver sido bastante adiantado e houver remédios, nós poderemos entrar numa fase de recuperação, que ao fim e ao cabo fazer movimento de certa forma de retificação, corrigir aspectos distorcidos, nomeadamente do ponto de vista também de apoio económico ao social, que já antes se fazia necessário, porque a epidemia abala de forma diferente setores diferentes, comunicação, aprender com o que sucedeu, remodelar os planos para a nova situação, etc. ou seja, reparem, esta recuperação já é, num certo sentido, uma prevenção, uma mitigação, uma preparação, ou seja, já vai se transformar, de certa forma, numa gestão do próximo risco. Entrando muito rapidamente agora, depois vocês poderão refletir mais sobre as questões da objetividade ou subjetividade do risco e da chamada percepção de risco, dizer-vos, em primeiro lugar, que percepção é uma interpretação, é uma organização mental de impressões sensoriais, visuais, estáteis, gustativas, olfativas, o que seja. Reparem, o que acontece é que ela não é igual à sensação. Uma percepção já é uma organização mental, são imagens mentais que vêm tanto de experiências diretas que nós temos como de informação de outros, discursos, coisas que lemos, etc. Então, ela é alguma coisa bem já mais com impactos maiores nas nossas atitudes e comportamentos. De uma forma geral, portanto, essa percepção já é um processo que corresponde ao processo de aprendizagem, baseia-se na memória, nas coisas que nós vivemos e trazemos para essa percepção de uma determinada situação, como disse, influenciado por vivências diretas, mas também por tudo o que é dito, por tudo o que ao mesmo tempo aparece na mídia, etc. Também por outros aspectos que aí vêm no esquema, mas eu falarei de forma mais detalhada agora. Em primeiro lugar, muitos estudos têm demonstrado o que é que afeta a percepção. Em primeiro lugar, a confiança na informação disponibilizada. As pessoas confiam numa lógica científica, numa abordagem que se baseia na ciência, é diferente das pessoas que se acreditam na lógica de uma imprensa muito especulativa ou de negacionistas. Então, a confiança, mas a confiança que eu tenho na informação vai afetar a minha percepção. A natureza da ameaça em si, se ela é visível, se não é visível, se é de fácil entendimento, há problemas, neste caso concreto, impactos sobre este tipo de ameaça. Fonte origem do risco, isso também leva não só à percepção do risco, como essa atribuição depois de outros tipos de conotação. Ah, se não se come esses animais vivos, ah, se são só os chineses que comem animais vivos, que não é verdade, o norte do Brasil come também em alguns locais e não só no norte. Então, controle direto ou não direto sobre o processo, reparem com um exemplo simples, a pessoa vê menos risco na direção dela, do automóvel, do que outro, porque ela acha que controla e o outro pode não controlar. No escopo, eventos assustadores, repentinos, e condições crónicas não são vistos da mesma forma, os repentinos têm mais impacto. Tomada de consciência por proximidade, aconteceu com família, pessoas, amigos, possível impacto pessoal, pavor associado ao risco, idade previsível de maior impacto, coisas que afetam crianças normalmente são mais impactantes e uma percepção de risco maior do que outras. Reparem que houve até lamentavelmente, no nosso caso, essa ideia. enfim, os mais velhos tinham que morrer em algum momento, do mal o menos, quase. Então, familiaridade com o evento, a especificidade do impacto, se as vítimas do impacto começam a ter nome, descrição, e fatores de diversão. Nós vemos menos um risco que provoca algum prazer, por exemplo, do que outros que não o provocam. E, finalmente, é muito afetada a percepção pela visão do especialista ou do guru, depende. Ah, o especialista diz não sei o que eu vou confiar. Ah, o guru disse não sei o que eu vou confiar. O viés da confirmação, muito rapidamente, um estudo feito com a pena de morte nos Estados Unidos em que dois grupos, um a favor da pena de morte e um contra, foram colocados perante um conjunto de provas, de evidências, as mesmas, que, por um lado, às vezes pareciam justificar que a pena de morte diminuiu a criminalidade, outras vezes mostravam que não, mostravam que a pena de morte condenava inocentes e matava inocentes. Enfim, pensam que algum dos grupos mudou de opinião? Não. Cada grupo reforçou a sua opinião. Os mais ficaram mais a favor e os contra, ficaram mais contra. Porquê? Porque eles fizeram o viés de confirmação e eles vão ali pegar aquilo que confirma o que já pensam e a própria pressão social. Se eu estou num grupo que pensa de uma certa forma, eu sinto uma pressão para pensar nisso. Dois exemplos de forma absolutamente neutra, ou seja, cabe a vocês pensar sobre isso, não estou a carregar de nenhum significado que não aquele que veio do que a gente viu na imprensa. Um, do presidente da Associação de Supermercados do Paraná, que atacava o distanciamento social, o encerramento das empresas, dizia para tudo voltar à segunda-feira ao trabalho, que se estava a destruir o país e depois dele ter Covid, graças a Deus chegou a casa, foi terrível, viu a morte por perto, etc. Há claramente uma mudança de percepção, embora aquela não é tão gritante como no exemplo seguinte, que é este, onde também uma pessoa tem as duas percepções, é de um variador, que no início dizia que o presidente tinha razão, que devia haver-se imediatamente o comércio e que iam ver que isso era assim e depois, quando dez pessoas da sua família foram infectadas e o pai faleceu, ele passa a dizer exatamente o oposto, que o presidente tinha razão, que já não confia nele, enfim, então vejam, a mim o que me interessa aqui é mostrar-vos como a percepção da mesma pessoa pode alterar-se por fatos como proximidade do acontecimento, evento com a família, nova leitura, enfim, um conjunto de coisas que eu falei atrás. Terminemos então, finalmente, com as questões da governança para enquadrar tudo isto que foi dito no primeiro e segundo modo. A governança é um conceito que foi introduzido nos anos 90 por instituições como a ONU, a FMI, o Banco Mundial e ela refere-se aos tipos e processos de governar. Ela aplica-se a diferentes contextos, privados e públicos e visa essencialmente um conjunto de regras. Nos últimos anos a governança tornou-se quase um milagre, uma palavra milagrosa para resolver todos os problemas mas realmente reparem, se forem consultar e depois com certeza o farão, aparecem associados à governança vários princípios, vocês têm todos aí que eu coloquei, mas principalmente é muito unanimemente, são muito unanimemente apontados os três da direita. a integridade, a honestidade, a objetividade, a eficácia na apresentação das coisas, a transparência que está ligada com a honestidade que é a forma aberta como tudo, transparência das contas, transparência dos procedimentos, das seleções, das decisões tomadas e a chamada accountability do inglês ou prestação de contas. Cada um é responsável pelo que faz. Quem gere tem que prestar contas do que fez e se fez errado vai ter que assumir o errado que fez e se fez burla vai ter que assumir o que fez burla e vai ser denunciado e vai ter que ser corrigido e vai ter que, de alguma forma, corrigir isso, pagar isso, seja como for. Então, reparem, os princípios da governança são fundamentalmente os que têm a ver com um tipo de governança, de governo, que assentem lideranças compartilhadas, parcerias, clareza da comunicação, responsabilidade assumida, confiabilidade para as pessoas, etc. Encontram muitos esquemas semelhantes, como puxando ou dando realce a vários aspectos, mas sempre a questão também aparece o compliance, que é o atuar de acordo com as regras, que é um pouco a essência da governança, é o tal padrão de acordo com certas regras. Aparece a governança aplicada a situações muito concretas, dilemas, e, ao fim e ao cabo, terminaria com o seguinte, a governança é, como eu disse ao começar, o princípio indispensável para enfrentar a crise, para enfrentar a gestão da pandemia, neste caso concreto nas escolas, fazendo coisas compartilhadas, tendo um comando compartilhado, sendo claro nas coisas que se diz, fazendo uma gestão tanto quanto possível, saudável, chamemos-lhe assim, de todo o processo. e isso é fundamental para a gestão da crise e é fundamental para conseguir encaixar tudo o que aqui foi dito. Determinando, eu diria que este próprio processo de construção do plano com a Edu, onde juntaram pessoas com diferentes tipos de convicções, com opiniões muito diversas, mas construíram em conjunto um modelo e em conjunto fizeram formação e em conjunto tentamos nos preparar a todos, é um processo de governança. infelizmente a gestão da crise pelos órgãos públicos no país e noutros países também não foi um processo com muita governança. Os poderes dissociaram-se, contradisseram-se, não foram capazes de fazer parcerias, disseram contraditórios e isso gerou problemas de agravamento da própria crise. Então, finalizando, governança é fundamental para o vosso trabalho nesta fase de retorno às aulas parcial ou total e no futuro de recuperação. Obrigado a todos e espero que tenha sido a todos.